E aí pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, a dica de hoje vai ser exclusiva pra você que quer saber como que faz aquelas camisetas de time personalizada. Pra isso, a gente vai usar esse material aqui, que é o Power Prime Premium. É o mais adequado pra esse tipo de demanda. O primeiro passo, como vocês já sabem, é mandar a nossa estampa pra o recorte na nossa plotter do recorte. Esse recorte pode ser feito em qualquer plotter, então não é necessário nenhum tipo de configuração ou lâmina especial. Coloca tudo no médio, vai testando, no final vai dar tudo certo, você vai ver. Bom, como vocês viram, o recorte foi super simples, deu tudo certo. Agora a gente vai retirar o excesso da estampa, né, que seria depilar e deixar apenas a parte que a gente quer mandar pra camisa. Conseguimos depilar aqui a estampa. Claro, esse processo pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do grau de complexidade da sua estampa. Lembre-se sempre de pré-aquecer o tecido e vamos colocar ela aqui em cima da camisa pra gente conseguir preensar. Bom, se o seu ferro tiver ajuste de temperatura, coloca 160 graus. Agora se você estiver usando um ferro sem ajuste de temperatura, coloque no modo LAN. Deixe o ferro estável por 15 segundos e se possível use uma superfície macia pra você conseguir ter um sucesso maior no momento da aplicação. Passou os 15 segundos, agora a gente vai retirar o liner protetor e pronto. Mais uma estampa finalizada com sucesso pessoal. Bom pessoal, essa é a dica de hoje. Aproveitem aí que a Copa do Mundo tá vindo pra fazer muito dinheiro pra oferecer serviços novos aí pro seu catálogo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, salva, manda pros seus amigos e até a próxima. Valeu!